A paz do Senhor Jesus, aqui é o Irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou trazer esse material aqui que eu achei bem interessante, a Bíblia em Ação, Novo Testamento, é publicado pela Editora Geográfica, e eu achei super interessante para a gente que tem filhos, filhas, pessoas que tem netos, pessoas que tem sobrinhos, porque é um material ilustrativo que vai contar a história do Novo Testamento, como se fosse, vamos dizer assim, um gibi. Então é bem interessante esse material aqui, por isso que eu estou fazendo o review e trazendo para os irmãos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, faça parte dele, deixe o seu comentário, o seu like, se for possível compartilhe os nossos vídeos, pode ser que ajude alguém na sua caminhada cristã. Eu comprei essa Bíblia em Ação, paguei bem baratinho lá na Conta de Sarzedes, foi R$ 5,99, R$ 6,00, ok? R$ 6,00 não paga nem a capa, se a gente for parar para analisar, olha só. Ele não é grande, ele é pequeno, mas um tamanho assim bem bacana, né? Então, por exemplo, você tem aí o seu sobrinho, o seu filho, você tem um neto que ainda não sabe ler, vamos dizer assim, e mesmo que saiba, ainda está em uma idade de criança, ainda na sua infância, então esse material aqui vai ajudar bastante, porque se você der uma Bíblia de estudo, ou uma Bíblia convencional, né, dificilmente a criança vai querer ler, né, por quê? Porque na Bíblia são só letras, não tem desenho, gravura, não tem nada e a gente sabe que criança é muito visual, né, e esse material aqui, ele vai ajudar nesse propósito, né, sobre a Palavra de Deus. Então, vocês podem ver, é uma broxura, não é capa dura, obviamente, mas é muito bem feita, muito bem feita realmente, um material com muita qualidade, realmente, pelo preço, né? Eu vou abrir ele aqui para a gente estar vendo, então aparece que ele é todo colorido, tá? Todo colorido, o vídeo não vai ser muito extenso, é só para apresentar realmente o material para os irmãos, ó. Bíblia em ação, o Novo Testamento, né, aqui vem a ficha catalográfica, a editora geográfica, com os dados, né, que vai ter uma introdução, prepare-se para a ação, né, aqui já tem uma foto ilustrativa, né, um desenho, aqui vem o índice de tudo que vai ser trabalhado, como vocês podem ver, olha, olha, é muito bacana, né, aqui já tem o desenho, precisa para você estar mostrando para a criança, né, lendo a Bíblia, pode estar lendo a Bíblia com ela, acompanhando, né, passo a passo aqui do Novo Testamento. Então, vai começar aqui, ó, o Novo Testamento, já começa aqui com os desenhos, podem ver que o material é muito bem feito, tá, muito bem feito realmente, assim, eu achei muito legal isso daqui, né, bem colorido, papel super bacana, aqui João Batista, né, a gente já começa a ver, a Vida de Jesus, aí você lê, né, você pode estar lendo para a criança, e ela vai acompanhando nas figuras, né, olha a qualidade do material, né, vocês podem ver que é alta qualidade realmente, ó, a espera do Messias, a letra é um pouco pequena, porque o material é pequeno, tá bom? Mas o propósito é fazer com que a criança tenha uma, comece a ter uma vontade de realmente ler a Bíblia e entender a Bíblia, né, nada melhor do que, vamos dizer assim, a Bíblia em gibi, né, para ela, né, pelo menos antes de dormir, durante o dia, não sei, o tempo que você tiver aí para tirar com ela, ó, muito, muito bem feito, muito bem trabalhado, colorido, vai contando a história, né, olha, que capricho da editora, né, realmente muito bacana, ó, vai contando, vai mostrando, né, a criança vai se envolvendo por causa das ilustrações, e aí contando, né, o que que está acontecendo, olha, o nascimento de Jesus, né, os anjos no céu, né, é muito legal, achei uma sacada, assim, muito boa da editora geográfica pelo preço muito acessível, né, muito acessível realmente, né, isso ajuda bastante, se você tem, é professor da escola dominical, né, de crianças, né, olha que interessante, né, esse material aqui, para elas ficarem entertidas, né, ter um contato melhor com a palavra de Deus, né, e consiga aí desenvolver, né, essa vontade pela Bíblia, né, pelo arrependimento, então assim, você vê, percebe aqui, é o batismo de Jesus, depois Jesus indo ao deserto, né, João Batista falando com os fariseus, depois da tentação de Jesus, então ele vai sempre ir contando aqui, né, mostrando os acontecimentos, ó, o vinho excelente, né, transformação de água em vinho, e por aí, aqui vai, né, aqui vem os milagres de Jesus, Jesus pregando lá no barco, só estou mostrando aqui para vocês verem, olha, tempestade, alto mar, está vendo? Olha que interessante, e vai, e assim, e assim as coisas vão ocorrendo aqui, nesta revista, né, até chegar à crucificação, deixa eu pegar aqui, olha que imagem show, né, a crucificação, a imagem que eu falo aqui é o desenho, né, muito bem feito, ladrão na cruz, né, e não acaba só aqui na crucificação, ele continua, vai para Atos dos Apóstolos, a subida de Jesus Cristo, né, as pessoas veem Jesus, a espera do Espírito Santo, né, lá em Áfos 2, depois as viagens missionárias, né, a gente vê aqui, ó, o socorro aos irmãos, né, Paulo pregando, anunciando o Evangelho, as viagens, né, o concílio de Jerusalém, lá em Atos dos Apóstolos, depois a gente vai até chegar o livro do Apocalipse, deixa eu ver aqui, ele está escrevendo, é, olha aqui, ó, os últimos dias, ele vai trazer algumas reflexões dos últimos dias, né, deixa eu trazer aqui, ó, as mensagens finais, né, ele vai trazer aqui algumas questões, ó, está vendo, o bom combate, Paulo, né, indo para a morte, ele vai estar finalizando aqui, combati o bom combate, né, acabei a carreira, guardei a fé e tudo mais, mensagens finais, aqui vem os últimos dias, vai trazer um resumo sobre o Apocalipse, o dragão, né, a batalha da Magedon, olha, está vendo, aí o novo céu, e Jesus a porta batendo, é, convidando as pessoas ao Evangelho, ok? Muito legal, muito bacana, acredito que vale a pena muito aí para os irmãos que tem crianças pequenas, escolas dominicais, e também até para os adultos, por que não, né? Então é isso aí, pessoal, bom final de semana, é, tenham um, um dia abençoado com Deus, e fica aí mais uma indicação aqui do canal para os pequeninos, né, que são pessoas, seres importantes, e que carecem e merecem a nossa atenção também. Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo. Tchau,